Nós agora estamos trocando o cenário É você, eu consegui seguir uma carreira mais De Deus a ser, eu consegui chegar aonde eu quero Como se não queria, mas se eu quero Parece que ele chegou, cara, ele vai dar um sítio Mas eu aguardo Os dois trabalham em caseiros, num sítio que estava abandonado Eu conheci o dono, né, do sítio aí Falei que eu não tinha... Começou a cantar Eu me interessei realmente pela música desde os meus 12 anos Porque eu não via muito, mas os programas de televisão, né Começou a passar aqueles programas lá sobre talentos musicais Daí eu ficava mais educada, né A gente tem um amigo antigo Tem também a história dela ter me incentivado bastante pela música Pela primeira vez, a alfa-remanha aditiva É a precha que eu desejava A comunicação do nosso saldo de aula Tudo que eu puder fazer Para te interesse alguma coisa Já é fácil Se eu puder cantar Para transpassar melhor Para retribuir tudo isso E sempre foi o meu Deus O que ela fala pra você, o seu saldo Eu falo que... Uma vez ela foi lá de casa no meu dia, lógico E aí, ó... E aí eu me perguntou, né Você não tem uma conversa no menino? Não sei quem falou A minha mãe, a minha tia Falou que a minha mãe... Eu não ajudo, cara Eu não te quero ver o meu bebê Porque eu não tenho condições de piano Quero! Não é, não é? Agora a gente veio de São Paulo Para conversar com vocês Sobre uma jovem talentosa de 21 anos Eu não sei se você conhece Caroline Conhece? Meu filho Tá feliz? A gente é Mais que ela O braço do pai tá, ó É Mais que ela E É É Essa doelha, foi? Não sei É Nossa doelha O que é isso? Eu queria deixar a minha barba com essa sombra O guia da aparência O que é isso? Como você pegou, você é tipo eu Gabriel! Não é pra mim? Então é o seguinte A minha linda grava Lina Gravo Tio Carisma é tão grande Que ela chegou a ser Uma das apresentadoras Do Respeitado Programa Fantástico Da Meio Globo Teresão Quem sabe partida da Europa É a originalíssima Luciane Que deveria gravar um disco na França Como a coisa que vai deixar de ser Ela vai deixar de ser o adeus Aquele Fantástico Talentosa Querida E muito amorosa Uma tragédia Ela teria este jogado Lá em cima Qual é a altura? Leila Você Não pulou Daquela suíte Um O que aconteceu então? Houve uma tentativa de estupro De tirar a sua roupa E de manter a relação sexual com você? O que aconteceu naquele quarto Naquela suíte Presidência? Leila Gravo Derra o silêncio E vai falar com exclusividade Ao nosso plano Doeu pra você ficar falado todo esse tempo? Você foi lá Acabou tanto? Você passou Uma das mais importantes atrizes da época Que contracenou Com um grande Eu não entendo Eu não entendo A maldade Eu não entendo Eu conheci a maldade Não Uma mulher Que foi dada como morta Uma mulher que durante Quase um mês Lutou pela vida Uma tragédia Uma vida Que começa a ser contada A partir de agora Com uma absoluta exclusividade Um jornalismo Investigativo Do departamento De jornalista Record Através do Minho Show Pela primeira vez A importância De Leila Gravo Uma mulher que foi dada como morta Ela teria tentado Se matar Por pessoas sexuais da época Que estavam aqui Na companhia de um homem Milionário Uma mulher que poderia ter Mas aqui Uma mulher que poderia ter Com uma mulher que querem Mesmo Que há uma mulher que a escada Em uma vez Do departamento O que está sendo Ou Falando Do departamento No departamento Ajuda Do departamento Tem unido Ela vai fazer a denúncia pela primeira vez Depois de 40 anos Não é, absoluto silêncio Já não isso como ela está Eu vou lá na TV Tupi Aonde ela começou Os antigos estudos do TV Tupi Não é fácil você, você tem mãe Coloca o filho no mundo Não é fácil Não é fácil Porque para você olhar a liberdade Ela disse bom Vindo o que eu disse a lei A lei foi uma mulher que Transmitia Mas muita, muita, muita alegria Transmitia muito acerto Muita generosidade Ela é uma mulher no pé Você acha que a empresa na época Um total sombra da cobertura Pelo que é você A imprensa errou Erraram O que é o poder é que sou eu Quem falou isso? O ministro E logo após isso Começou a maior barbárie Que eu conheço Que eu conheço Quanto uma mulher A mamãe É um homem enorme O limite estava alto Mas o seu danço era muito grande E eles falam o que? A gente fala que tira a roupa Para descansar Fica quietinha Sabe quem manda Aqui sou eu E estranho O que eu acho mais chocante É que Se houvesse desejo pela mulher Teria que acontecer de forma diferente Não era desejo Era doença Por causa dessa morragia E por causa do pós-traumatismo Que eles tiveram De um homem A abrir Faz isso contra outro ser humano Que nunca fez nada de mal Para ele E para ninguém Que ele não entenda Não entendo A maldade não Eu não entendo Eu conheci a maldade não Você se lembra Lá A polícia resgatando você do local? Não me lembro Você sabe onde o seu corpo estava? Eu sei que o meu corpo estava Na avenida Niemeyer E segundo uma pessoa Que passou Depois eu conheci anos Depois ele me contou A polícia forense Deixou bem claro o seguinte Se eu tivesse me jogado Se eu tivesse sido jogado Eu teria caído no mar Gente, a física Um corpo O mar se empregado Fui carregado Em um saco de roupa Daqueles brancos Nelhantes Isso com um advogado Que foi no meu carro Poxa Vou tirar foto Com o doutor Prolitivo Tá? Vocês vão vir Por favor Vou tirar foto Eles em moda É muito legal Você só quer comprar Tem que ter o cartão Vai lá Acesse Escala.com.br Para pedir o seu cartão Obter vantagens exclusivas E encontrar A loja escala Que eu espero em você Lá tem um dia A gente viu Tem um abraço A todos os clientes De todas as lojas A gente vai pegar Alguns celulares Tirar as fotos De vocês todas Depois vocês passam Para as aviões Para tirar foto E aí Patéia no meio Aqui ó Patéia no meio Celulares Não tem uma tentativa Seguraram. Mas houve uma tentativa de tirar sua roupa e de manter em relação sexual com você? Olha, isso eu não lembro. Eu me lembro do começo do esmantamento. Agora, pelo que a polícia forense, pelo causamento de corpo devido mostrou, não houve penetração carnal. Não houve. Não havia um indício. Aí depois no hospital falaram pra você, olha, a polícia ouviu você depois de quanto tempo? Você se jogou, eu não ouvi nada. Desde o momento que eu ouvi isso... Alguém, vamos te ligar. A televisão tem esse poder. Mas tem uma pessoa que nunca esqueceu de você. Que lembra de você. E eu quero ver se você... Eu quero, por favor, que você olhe aqui pra câmera. Por favor, eu quero ver que você olhe aqui pra câmera. E que agora... Vamos ver. 40 anos se passaram. Eu vou saber, né? Claro, a cabeça da gente não é nós mesmos. A gente não é mais você, né? Mas eu quero saber se você reconhece essa pessoa. Eu acho que eles saíram, né? Antes da hora... Eu acho que eles saíram, né? Antes da hora. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui. Acho que eles saíram, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos sair por aqui. Aqui, vamos lá. Não sei que os caras iam cantar. Também sim. Mas acho que foi isso que eles xingaram. Eles iam cantar. Encerrar o programa cantando. Se fosse comigo, ele ia ouvir também. Eu invadiu o faro. O faro já gravado. Você não achou? Você não achou? Eu não achou. Você não achou, eu não ando. Você não achou. É quase o que vem. Obrigado.